MENOR PRODÍGIO E tudo bem, se vai constar Fica travessenta, só não vai se apaixonar Os menos é ruim, quis desafiar O jogo da sedução, cê já sabe que eu vou ganhar Gostosa demais essa menina E sempre que ela contrata, fico sem amor E sempre que ela vem por cima, respira a vida Eu não sou de ferro, mas vou aguentar Fixa no meu semblante, no cheiro do cã que cresce lá na brisa bandida Puxa minhas cordas e pede bem baixinho no ouvido Joga no peito do maluco e respira e relaxa que o pai domina Diz quem que te pega e te maceta firme e você chama de vida Foi tipo uma atração fatal, sei que você brisa nos lê na cara de mal Vou te deixar forte da moral, cinco minutinhos de ideia e tu senta no mundo Cê já sabe Coração bandido esse meu Mas confesso a vida que ainda não me esqueceu Ainda não achou alguém que faça igual eu E pega do jeito que tu gosta Gostosa Lembra de nós dois no quarto Várias posições eu te pego bolado Tu me arranhando e gritando safado Na disposição eu te boto de quatro E te boto de lado Gostosa demais essa menina e sempre que ela contrata Fico sem ar E sempre que ela vem por cima Respira a vida Eu não sou de ferro mas vou aguentar Sete e meia vou pro gente Jogo minha nave na pista Ela cheia de maldade Querendo tacar quadrilho Dois iPhone no console Quer paz fiel não dá briga Ela se joga pro chefe Quer um pouco da minha vida Vindo falando besteira Vem se jogando gemendo baixinho A bola não se amarra no jeito No final da noite ela em cima de mim Ela gosta da nossa doideira Menina maluca chama no problema Na dor na loucura roubando a cena Uma ficção eu a minha morena Gostosa demais essa menina E sempre que ela contrata Fico sem ar E sempre que ela vem por cima Respira a vida Eu não sou de ferro mas vou aguentar Cê no ar da maçã me pôr as oito horas Eu só vi agora Me desculpa pela minha ausência Joga na linha os menor picota E a para sobe e olha Os menor passando com as presença Fragança exala o perfume francês Dá ideia em um e leva embora as três Tudo começou com nós, tudo no jet Terminou comigo, tacando em vocês Gostosa demais essa menina E sempre que ela contrata Fico sem ar E sempre que ela vem por cima Respira a vida Eu não sou de ferro mas vou aguentar Grito vulgo do homem Fala maldita quem é que te come Deixa no pio Só me liga quando tiver no cio Ser tempo ruim não se tromba e fode Eu te deixo mec Sabe que cê tá com os bigode Aqui da zona leste Nós é mesmo os menorzinho Que as puta prefere Mas dá uns fã que faz dinheiro Pela internet Menor prodígio Gostosa demais essa menina E sempre que ela contrata Fico sem ar E sempre que ela vem por cima Respira a vida Eu não sou de ferro Mas vou aguentar